Olá, eu sei que hoje foi exatamente no vídeo passado que conseguimos encontrar o líder de ginásio treinando e ele tava treinando nesta caverna, ele nada mais é do que o líder do tipo fogo. A nossa equipe tá basicamente a mesma coisa, porém, vocês me deram uma dica magnífica, que no caso é pra colocar o item Wishing Stars, que pegamos lá no início do jogo para o nosso inicial, que ele teria sim uma Gigantamax. Não é uma Dynamax, é uma Gigantamax. E ele também falou algo importante, ele falou para descansarmos, ou seja, não é para ir pro ginásio agora. Se você for, olha só, o cara não vai deixar você entrar, vai falar que é muito tarde, mesmo estando sol, estando de dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar no hotel, tá aqui a Marnie, ela fala que ela quer treinar, ou quer ver se ela tem potencial suficiente para conseguir derrotar o pessoal do ginásio, isso aí é o resumão. Entrando na batalha, como sempre, vamos ver o que a gente faz aqui, e ele vai se recuperar. Sabia que ele ia se recuperar. Então toma esse Dark Pulse aí, dois Dark Pulse na venta, caiu, boa. Por pico, Pikachu diferenciado, caiu também. Quanto a você, garotão, caia também. Ih, não caiu não, moleque. Então toma isso aí, boa, deu muito certo. O Sprite dela tá bem diferenciado do que da versão antiga, da versão anterior a essa. Ela vai, fala que é melhor descansar, beleza, ambos descansados, pegamos a Kabukard, que nos permite entrar no ginásio, além disso também nos dá Burn You, já que o ginásio é do tipo fogo, mas todo sentido ela te dá um Burn You. Para fazer o que? Vou me recuperar aqui. E é bom você ter espaço para um Pokémon, porque um Pokémon vai entrar na sua equipe. Sim, é obrigatório, mas você não precisa ficar com ele. É só para um momento específico, porque aqui se você falar com esse cara, ele vai falar. O desafiante desse ginásio, há várias Amaroa que vindo direto de Alula, e eles estão com o cartão. Capture um e pegue o cartão dele e você poderá passar. Beleza, e é exatamente isso que vamos fazer. O pior dos objetivos agora é conseguir deixar a Amaroaque à beira aí, consegui. Agora é a hora das pokeboletas. Vamos ver como é que vai ser, ó. Como vocês viram, não balança nenhuma única vez. E não balança, olha isso. Aí balançou uma, tranquilo. Mano, pensa num bicho que tem a mesma catch rate de um lendário. Pois é, eu estou aqui há mais de 4 minutos e não consigo capturar esse bicho. De maneira alguma, eu não consigo. Está impossível. Bom, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma Ultra Ball e aí se tornou bem mais fácil para capturar. É claro, continuou difícil, mas se tornou bem menos difícil do que anteriormente. E não, nem vou botar o nome para você. Agora é só ódio. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse cartão, vou colocar ela de volta na box. Para colocar na box, você não precisa voltar, é bem tranquilo. Mas você simplesmente vira aqui em Rotten Box e deu muito certo. Agora é só colocar aqui e prontinho. Eu tinha colocado a Maury, que é para paralisar ele. Só que nem paralisado o bicho entra, velho. Muito complicado. E aqui na versão passada, a batalha contra esses carinha aleatórios. Se eles estivessem de lado, eles iam até você andando feito um caranguejo. Isso era bem engraçado. E agora aqui com o cartão, podemos passar. Acho que o nome é K-Card, alguma coisa assim. Enfim, agora sim teremos a batalha contra o Kabu. É um cara bem bonitão, olha só. A própria roupa dele já indica sobre qual é a sua tipagem. Além disso, olha só. Será que ela dá na Max, fica bonitão e... Toma, já tomou o primeiro teco. Não sei se eu mostrei para vocês o sprite da nossa Snipe aqui. E ela está bem bonitona. Está muito da hora, muito brabo. E mais um teco, ótimo. E agora é a hora da giganta Max, olha. Toma um só também. Foi bem simples, bem fácil. E tem como você capturar esse Pokémon. Eu já vou mostrar para vocês. Pegamos também o GM. No caso, é o Max Frear. O que ele faz, eu não sei. Porque eu não tenho um Pokémon do tipo Fogo. Não sei se é físico, não sei se é especial. E caso você esteja perdido, não saiba para onde tem que ir nesse momento. Tipo Saco está aqui e vai ensinar para vocês. Basta apenas descer aqui, olha. E, perfeito. Está aqui o nosso rival. Sobre a outra cidade ali, que eu não me lembro se o nome era Hammerlock, Hammerfell, Hammerfall. Eu não lembro qual é o nome da cidade. Passou ele escrito, mas eu nem vi. E aqui aparece também o nosso outro rival. Que eles dois começam a discutir para ver quem é menos lixo. É um bagulho mais engraçado. Os dois são implicantes. Então, é aquela cena, cara, que todo mundo quer ver. Como liberou essa parte superior aqui, tem várias e várias gigantesca Max que eu posso mostrar para vocês. Meu objetivo aqui é capturar ou um Insider ou uma Aponita de Gala. Por que Aponita de Gala? Porque eu quase nunca usei. Eu tenho muita curiosidade de usar, principalmente porque é um Pokémon Psíquico. Além disso aí, é a Guerra Cross, brabo demais. Agora, por que um Insider? Porque o Insider, ele tem uma evolução específica aqui. Ele tem a evolução de outra região. E tá aí o nosso William Brabão evoluiu o Steel Wing. Quero, lógico. Quanto aqui, não dá para passarmos ainda. Beleza. Nem fala quantas insignias são precisa. Aqui nessa parte aqui, tem um Insider. Tem. Ó, se você falar com esse cara, olha aí. Tem um Insider. Só que é aquela situação. Muito difícil de aparecer. Assim como a Chancy, também é muito difícil de aparecer aqui. Então, caso você queira um desses dois membros para a sua equipe, vai ter um trabalhinho. Infelizmente, vai ter um trabalhinho. Quanto aqui, mais uma Raid. Saca dessa vez, veio uma Mega Aldino. Caso você queira juntar todas as Mega Stones, basta derrotá-la e apenas capturá-la que você vai ter sua pedrinha. E quando você derrota, você volta para o início da parte. Ou seja, isso vai acontecer diversas vezes. Caso você esteja com pressa, seja um Speedrun, etc. Então, talvez isso te atrapalhe um pouquinho. E agora essa parte? Eu preciso de quatro Insignios para passar. Vou tentar lembrar disso depois que pegar a quarta Insigne, que não está muito longe. E bem que pegamos a terceira ainda agora. Então, é possível sim que esteja longe. Enquanto aqui, mais uma Raid. Vamos falar com o pessoal. Ó, um Siri de barba. Um caranguejo de barba. Não sei a diferença. Agora, a partir daqui, eu vou usar o Repel. No caso de farmar Pokémon, eu vou fazer isso em off, que fica bem mais simples. Eu não me esqueci do pedido de vocês. Não se preocupe. Aqui são muitos e muitos pedidos. Então, vai ter uns e outros que eu não vou conseguir atender. Mas eu vou fazer o máximo possível para conseguir. Essa parte aqui, curiosamente, não tem como você correr. Talvez depois a bike, eu não sei. E esse cara vai falar algo muito importante. Esse Flytax pode te levar para uma área especial da Will Diária. Mas agora ele está descansando. E, então, se tiver algum momento específico, vai vir para cá. Possivelmente, ele vai nos levar até Pokémon, que são bem importantíssimos. E aqui, esse cara fala que não tem um Pokémon muito brabo aqui. Que, no caso, é esse aí que vira aquele Pokémon Zoom gigante de fogo. Que é inseto e fogo ao mesmo tempo. Brabo demais. Enquanto aqui, mais uma Raid. Maçanzona! Vale a pena você capturar essa maçã. Vale muito a pena. Então, ó o moveset desse bichinho. É muito brabo. E, além disso, eu não sei se essa maçã aqui, ou se é de um certo lado específico. Ó, me matou, viu? Conseguiu me matar. O bicho é brabo. Quando vença, olha só, ela dá o GM de número 10. O que é o GM de número 10? Por algum motivo, não apareceu isso aqui para mim. Mas... Eu suponho que tenha sido esse Max Overgrowl. Já que eu tenho dois. Fica tranquilo que você vai batalhar com outra maçãzinha dessa. Também vai te dar um move excelente. E, ó, comecei aqui. Que brabo. Eu não me enganei aqui que você vai batalhar com a maçãzinha. Sim, é exatamente aqui, ó. Então, mais um golpezão. Caiu de prima. E aqui, novamente, a mesma situação. Agora deu o GM de número 15. O que é esse GM de número 15? Só que veio o número 2. É o Max. Esse nome aí. Mais uma Rage. Só vem, só vem, só vem. Ah, o Pokémon que o líder estava usando. Beleza. Mas por algum motivo, lutando contra aquele Pokémon específico, eu acabei voltando para cá. Para o início mesmo. Não para a parte onde estava aquele Covnite. E a Rage aqui voltou. Tá vendo? Voltou essa Rage. Agora as outras. As outras eu acho que não. Ou seja, podemos ter um farm de item aqui? Será? Aqui temos o farm de Giganta Move. Brabo demais? Sim, temos sim, temos sim. Muito bom, cara. Muito bom. Só que sumiu aqui. Acho que só podemos fazer isso duas vezes. E esse Pokémon aqui, ó. Esse específico é muito bom. Pelo menos a evolução dele é incrível, sensacional. Vale muito a pena tê-lo também. Aqui é V, ok. Ainda vem de PP Max, o que é excelente. Acho que eu vou querer um PP Max. Que é para o nosso Max Jaycee, já que eu uso bastante. Tem muito pouco PP. Acho que deve ter ido para 17 no máximo. 16. Beleza. É o suficiente. Aqui esse carinha. Ok. Item de skill. Eu não considero tão relevante. Beleza. Aqui aparece o nosso outro rival também. Libera a cidade. E aqui essa partezinha aqui está fechada. Ou seja, não é para cá agora. A outra partezinha aqui também está fechada. Ou seja, também não é para vir para cá agora. Ou seja, onde colocar para cá para o meio. O pessoal fala para caraca. Vamos lá. Aqui é uma parte específica que possivelmente você vai precisar vir aqui bem no final. Já que quando você fala com esse cara. Ele diz que você precisa ter 7 insignias. Ou seja, esse aqui é o último ginásio. Além disso, essa partezinha aqui está fechada. Esse cara ele fala que é um ginásio de dragão. Ou seja, não vai ser fácil. Agora aqui, a partir de todo aquele momento lá. Libera essa parte. Aparece o Leon. Leon, eu quero saber o que ele está falando. Ou para acontecer alguma coisa com ele. Sim, aconteceu. Ele e o outro carinha ali discutiram. Nossa, foi um negócio bem... Um querendo ser melhor do que o outro. Ele fala para darmos um oi para o Rai Han. No caso, é o líder. Mas agora, aonde que ele está? Essa é a dúvida. Ele aqui, achei rapidinho. Oh, se não é o treinador endossado pelo campeão. Vamos ver. Como é mesmo o seu nome? Ah, é Psyca. Bem, se o próprio Leon reconheceu o seu potencial. Então, eu acho que você vai se tornar um treinador muito forte. Mesmo assim, quem quiser desafiar o poder dos Rai Han. Precisa ganhar primeiro as 7 insignias. O nosso personagem fala. A nossa personagem, no caso, fala. Eu estou aqui para visitar o cofre. Ah, então você está aqui para ver o nosso tesouro, né? Beleza, então já sabemos o que é que temos que fazer. Sofre aqui, subindo as escadas. E olha só quem está aqui. A Sony. Fala assim, várias e várias imagens. Além disso, ganhamos um e-vive. Para que exatamente? Eu não sei. A Randa está aqui? Sim. E ele fala para irmos até a rota de número 6. Agora, onde é que fica? Não, não sei se deve. Está assim, não... Oh... Já tem uma portinha aqui, ó. Se eu apertar aqui... Ah, você quer liberar a passagem da Equipe Rockets? Mano, do nada, do nada. Eu estava andando ali na cidade. Fui teleportado para cá. E os caras aqui, eles tratam a gente na maior... Ah, eles são maneiros. Pelo menos comigo. Com a minha personagem, eles estão sendo bem gentis. Mas agora com o Rupi, sempre do meu lado, é sempre uma confusão, cara. Sempre um problema. O outro lado bom é que eu consegui me vencer, manter o ritmo, beleza. E agora eu vou ter que derrubar a pessoa que estava batalhando contra o Rupi. E foi isso. E beleza, virar vazou? Saca, você e seus pokémon foram brilhantes. Oh, apareceu uma pessoa nova. Você é um dos desafiantes do ginásio endossado por Liria. Eu sou o pau. Se quiser saber mais sobre mim, dame meu League Card. Opa, valeu. E olha só, quando a gente vem para cá, é realmente isso. De uma cidade, vai direto para o deserto. Oh, oh. Que isso, mano. Saca, mano, eu já estou com um golpe muito mais brabo do que isso. Então, acho que não vale a pena. É a primeira vez que eu digo que o Ex-Starsion não vai valer a pena. Eu doer no coração dizer isso. Porque nessa partezinha aqui, vale a pena dar uma basculhada maneira. Acabei de pegar o Shadow Ball. Não sei se vou precisar. Até porque nesse jogo eles estão disponibilizando muito UTM, muito brabo. UTM não, GM. Mas mesmo assim, enquanto não tivermos... Cara, vai me pegar. É, só vendo. Enquanto não tivermos nenhum GM do tipo Shadow, ou... Shadow foi brabo. Então, o Shadow Ball vai ser realmente útil. Olha, estamos na cidade. Agora sim, eu creio que vai ter algum dinaso, alguma coisa aqui. Pessoalzinho aqui, eu achei que eles estivessem prontos para uma armadilha. Porém, não. Eles me deram um wishing, está. Se lembrando, esse item te permite virar uma Gigantamax. Ou seria uma Dynamax. Depende.